Boa noite meu povo, sejam bem-vindos para mais um Sabadou com Jorge Brasil, chegando um pouquinho depois do horário, mas chegando, chegando em clima de Natal, como você pode bem? Oi Ali, Alayson, Alayson Reis, bem-vinda, será que Alayson é menino ou menina? Alayson é menina, então gente, sejam bem-vindos, Mari, seja bem-vinda também, quem foi entrando por favor, não esquece de apertar o coraçãozinho, amigo, não vou estar aqui, estou ajudando a Nádia, Vini, se joga, se joga Vini, vai com tudo, um beijo, Fabiane Melo, boa noite, que linda, linda, né, ela é rosa, Fabi, aí é tudo obra e graça de Walter, viu, não tem um dedo meu aí, é tudo obra dele, muitas novidades, estou com medo dela sair, diz Vini, Vini, pode ser, né, eu acho que esse ano está tudo muito improvável, beijo de Zurich, diz Mari, a Marisa Alfaia, Marisa Alfaia, como é que você está aí, mulher, tudo bem, está em Zurich, Marisa, que delícia, muito frio aí, saindo do banho direto de uma ducha deliciosa, hum, Tassi Cristo, arrasou, arrasou, Tassinho, Ivonei de Santos, sendo desbem-vinda, fora Nádia, aí, Nádia sai hoje, diz Ariane, Vini, é melhor você ir lá votar, Vini, Ana Clara, boa noite, Ana Clara, estou fresco para você, nós sempre estamos frescos, né, Tassi Cristo, pior Roça, diz Vini, podia ser pior, Vini, se quem estivesse no lugar do Sá e fosse o André, seria pior, eu acho, mas seja o que tiver que ser, né, seja o que tiver que ser, ela ficando, ela saindo, ela vai se dar muito bem aqui fora, a Nádia pessoa, mas vamos falar disso mais tarde, mais tarde, lá no meu YouTube, olha, no canal Jorge Brasil, que você vê aqui, linda árvore, né, Ariane, é uma árvore nova, é verdade que veremos Igor Janssen na próxima vela da I6 da Globo, é verdade, sim, ele, quer dizer, ele não fechou ainda o contrato, mas há umas chances gigantescas dele estar assim, Francisquinha, bem-vinda, Francisquita, bem-vinda, gente, apertando o dedinho no coração, por favor, dedo no coração, dedo no coração, dedo no coração, porque domingo é dia de despedida, sim, gente, é dia de despedida porque Ivete Sangalo está encerrando a sua pipoca, o último personagem da, o último programa da temporada, mas a gente sabe muito bem, né, Isa, que é o último programa dela nesse formato, já que ela volta ao ar com o The Masked Singer Brasil, acho que quarta temporada, se eu não me engano, e nesse último pipoca da Ivete, aquele quadro, é, TBT pipoca, vai ser uma homenagem para a própria, olha que bonitinha, ela vai ser a homenageada da tarde, vai receber o carinho, a visita surpresa do Daniel Cade, que é o marido dela, vai ter depoimento de amigos, familiares, então o TBT pipoca vai ser inteirinho para a Iveta, para a Veveta, muito bacana, vai ter a final do Meu Namorado É Melhor, que eu não acompanhei, e a participação especialíssima de Débora Seco, Renata Ceribelli e Michel Teló, participando de várias atividades do programa, então assim, muito bacana, eu amo o Teló, eu amo o Teló, a Débora é aquela paixão que a gente já conhece muitos anos, e a Renata Ceribelli é um talento indiscutível, é uma vitoriosa, então muito bacana, é o último episódio de Pipoca da Ivete no Domingão da Globo. Rosilene chegou, quem mais que ouviu passar por aqui? Vim, isso aí eu vou falar, no final da live, o final da live inteiro vai ser sobre isso, Eunice, Nicinha chegou, não, acabei de começar, Cáris, tô atrasadíssima, aliás, Jagão Feitosa, boa noite, Mateusito Martoni, Tárcio Cristos tá se vestindo, que estava pelado, indecente, Jorge Carelli vai aprontar hoje com a sua filha Nádia, já estou vendo o Diz William Couto. Ele já aprontou ontem, né? Ontem ele aprontou, se a Nádia ganhou uma sobrevida muito boa, foi por conta da Carelada, a Carelada também está no final da live. Fique aí que eu vou falar de beijo, de Ramiro e de Carelada no final da live, gente. Outra coisa que eu queria falar aqui, ia falar antes da live começar, mas eu esqueci, que é o seguinte, quero mandar o meu beijo... Foi só uma garrafa, calma, calma, foi só uma garrafa. Quero mandar o meu beijo do fundo do meu coração pra Bárbara Reis, a nossa Aline de Terra e Paixão, uma atriz que eu admiro profundamente, uma pessoa que eu adoro, eu adoro a Bárbara Reis, ela é um amor de pessoa, é gente como a gente, se casou hoje numa cerimônia íntima aqui no Rio de Janeiro, com o Rafael Najã, então assim, eles formam um casal lindo, eu espero que a Érica e o Rafael tenham uma comunhão completa nesse novo ciclo que eles estão começando, que eles sejam muito felizes, tenham muita harmonia, tenham muitos frutos e que receba apenas o melhor que a vida puder oferecer pra eles. Então Bárbara, um beijo gigante, meu amor, toda a felicidade do mundo, você sabe que a gente está sempre junto, apesar de você não ter me convidado pro seu casamento, né, mas tudo bem, eu não ia mesmo, mentira, eu ia sim, tá, mas querida, brincadeira, toda a felicidade do mundo, adoro você. Eu amei o beijo, eu amei o beijo, amei, acabou o beijo, eu fui até procurar Walter pra fazer umas coisas também, mas ele estava trabalhando, eu não consegui, mas fazer o que? Foi muito bom o beijo, melhor beijo até hoje na história da televisão brasileira. Nossa, que exagero. Linda, né, Rose? É, Walter que montou, Caris, ainda hoje no Mais Tardar Amanhã teremos todos os bastidores de montagem da árvore de Natal lá no arroba Jorge Luiz Brasil, fique ligado lá no meu outro perfil, eu tenho outro perfil chamado arroba Jorge Luiz Brasil, então quem não me segue lá e quiser me seguir, não tenha vergonha, pode ir lá porque vai ter bastidor de montagem dessa árvore aí, com todos os detalhes, detalhes chocantes, detalhes sórdidos, vai ter muita, mentira, só a montagem da árvore mesmo, lá vem a pessoa, o jornalista marrom querendo criar, não tem nada gente, só a montagem da árvore, não tem ninguém fazendo sexo ao pé da árvore. Arthur ajudou, não, Walter montou sozinho, ele montou sozinho, guerreiríssimo. Jessica chegou sua gata, bem-vinda, verdade, ganhou a novela, é isso, é o casal do ano, né? Que é o Mira, o casal do ano. Gente, vou falar agora de Domingão do Faustão, porque Domingão do Faustão vai ter os seus melhores do ano, exibido amanhã. Como o programa foi gravado, o programa gravado não tem hoje em dia como segurar mais nada. Então, assim, não sei o nome da música, não, Vini, é uma música sertaneja, eu não conheço, não sou muito do metia sertanejo, não. Susana Zanotto entrou, Jorge Caso do Acaso, bem marcado em cartas de tarô. Meu amor, nosso amor, estava escrito nas estrelas. Se é que se desse, eu fazia uma enquete aqui. Quem canta melhor esta música? TT Espíndola, Márcia Fu, ou eu? Queria saber de vocês. Vou fazer uma enquete disso ainda lá no YouTube. Quem canta melhor, escrito nas estrelas? TT Espíndola, Márcia Fu, ou eu? Eu acho que eu ganho. Tenho essa impressão. Então, assim, como eu estava dizendo, amanhã Domingão do Faustão, Domingão Reginaldo, não, Reinaldo fala, boa noite, meu amigo, você canta muito bem, vindo, dá para você entrar no show de caludar. Olha, Susana Zanotto falou que é a Márcia. Gente, se a Susana Zanotto, que é minha foguenta, minha foguinha, que acompanha aqui, acompanha no YouTube, se Susana está votando na Márcia, o que dirá a massa? Só a única pessoa que vai voltar em mim é o Reinaldo. Ai, que humilhação, gente. Essa música ficou sucesso. A Márcia ressuscitou essa música, a Lauana Prado gravou também, entendeu? Então, eu nem botei a Lauana aqui, né? Mas, próxima vez, eu boto a Lauana. Mas, tá bem. Então, assim, gente, amanhã entrega... Adrianito, gatíssimo. Entrega dos melhores donos do Domingão do Hulk. Como o programa foi gravado, e eu acho péssimo, esse tipo de programa você tem que fazer ao vivo. Mas, Luciano Hulk é preguiçoso pra Cacilda. Quis fazer o programa gravado. Resultado. Todo mundo já sabe tudo o que aconteceu no programa. Não tem nada de muita novidade. Até tem até novidade, né? Mas já revelou tudo. A gente já sabe que as pessoas ganharam. Eu nem... Na verdade, eu nem sei todos. Mas vocês devem saber até melhor do que eu. Mas, assim, de qualquer maneira, algumas novidades interessantes, que é o seguinte. Esse ano, as três novelas indicadas, Vai na Fé, Terra e Paixão e Todas as Flores, terão suas músicas de abertura cantadas durante o programa. E eu achei essa ideia ótima. Achei muito bacana, porque torna o programa mais divertido. Tem uma coisa, assim, meio Oscar, né? Com apresentações especiais. É... E aí, vai... No caso, vai ser... Vai na Fé, com a negra ali. É... Sinônimos com os Titãozinhos e Sororó. E Letícia... Olha, o melhor momento pra mim vai ser Letícia Collin e Sophie Charlotte cantando lá no palco do Domingão As Rosas Não Falam, tema de Todas as Flores. Então, assim, achei muito bacana isso. Outra atração musical que eu achei interessante é as músicas que vão ser... Estão concorrendo às músicas do ano. Aliás, eu fiquei meio preocupado. Gente, se essas foram as músicas do ano, quais foram as músicas ruins? Não sei. Mas, por exemplo, as indicadas são Zona de Perigo, com Léo Santana, É... Erro Gostoso, com Simone Mendes, e Tá Ok, com Kevin, O Cris e Denis. Peraí, avisa que tá aberto o portão lá. É difícil trabalhar nessa casa, gente. É muito difícil trabalhar aqui, pô. Então, assim, esses três também vão se apresentar durante o programa. E outra novidade foi a volta da categoria Revelação do Ano, que há muito tempo que não tem. Há muito tempo que nem... Ah, não! A do... A do... A do... Como é que chama? A do Léo Santana. Você conhece aquela. E vem chegando, vai! E vem gostoso, vem! Vem chegando, vai! Assim, assim, também! E vem gostoso no colinho do pai! E não sei o que no colinho do pai! É! Essa é a música que tá indicada a Música do Ano. Além daquelas outras duas, que eu não sei quais são. É... Ah, é! Ah, viu? Essa eu sabia que você sabia! Essa eu sabia que você sabia! E então, outra bacana, foi a volta da Revelação do Ano. Eu acho que devia ter dividido revelações masculinas e revelações femininas, eu acho que tinha que ter sido assim, pra não... Não teria causado essa balbúrdia toda, que foi a vitória do menino Amaury Lorenzo. Ele venceu, os indicados eram Clara Monec, que vai na fé, Diego Martins e Amaury Lorenzo, por terra e paixão. Então, não... Não teria causado, porque o Amaury Lorenzo ganhou, e aí quem era fã da... da Clara Monec, ficou revoltada, ameaçaram a Amaury de morte, uma vergonha. Entendeu? Então, se tivesse dividido eles, meninos e meninas, pra revelação, eu acho que teria ficado todo mundo feliz. Ganharia a Amaury, ganharia a Clara Monec, ficaria todo mundo contente. De qualquer maneira, assim, as novelas indicadas são Terra e Paixão, Todas as Flores e Vai na Fé. A gente sabe que o Gal já ganhou, não vou falar aqui, porque eu não vou ser chato do rolê, mas todo mundo já sabe. É... Atriz de novela, Bárbara Reis, por toda terra e paixão, Letícia Colim, por todas as flores, e Xero Menezes, por Vai na Fé. Ator de novela, Emílio Dantas, por Vai na Fé. Tony Ramos, por Terra e Paixão. E Lázaro Ramos, por Elas por Elas. Atriz com adjuvante, Renata Sorrar, Vai na Fé. Tata Werneck, Terra e Paixão. Talita Caralta, Todas as Flores. Ator com adjuvante, Nicolas Prates, Todas as Flores. Rainer Cadete, Terra e Paixão. Tony Tornado, Amor Prefeito. E tem mais outra cacetada de indicações. Tem indicação, revelação do ano, que eu já falei aqui. Série, que é As Aventuras de José e Durval, Encantados e Os Outros. Atriz de série, Adriana Esteves, por Os Outros. André Horta, por As Aventuras de José e Durval. Leandra Leal, pela Vida, pela Frente. Ator de série, Eduardo Sterbeth, Os Outros. Emílio Ancortais, Os Outros. Luiz Miranda, Encantados. Jornalismo, César Trale, Maju Coutinho e Renata Vasconcelos. E o humor, Fábio Porchat, Rafael Portugal e Paulo Vieira, além da música do ano. Então, não adianta fazer mais nada. Eu não votei em ninguém, gente. Não votei em ninguém. Eu vou, inclusive, nessa semana agora, estou lançando os melhores do ano do Mais Novela. 2023 e também 2022, porque eu não fiz ano passado. Vou fazer esse ano porque eu quero e ponto. Se ninguém votar, eu escolho sozinho. Mas o Tony Tornado nem aparecia direito no novela das seis. Eu encarei essa indicação do Tony Tornado como uma homenagem. Sério, porque, sei lá, da novela das seis eu preferia o Alain Souza Lima, o Carmo Dalla Vecchia, o Paulo Betti. Sei lá. Outros atores que estavam melhores, ou tiveram mais presença e peso na trama do que o Tony. Mas eu encarei como uma homenagem para o Tony Tornado. Porque, sinceramente, indicassem, então, o Carmo Dalla Vecchia, que fez um Érico brilhante. Paulo Betti sempre arrebenta. O Alain Souza Lima esteve maravilhoso como Frei João. Eu daria para outros atores essa indicação. Mas acho bonita a homenagem para o Tony Tornado, que é um ídolo, né? Foi um dos meus primeiros ídolos da minha vida. O Tonico Pereira era um papagaio e praticamente falava mais que o Tony Tornado. Pois é. Tem que lançar o troféu Framboesa. Olha, Adriano, pior que é, hein? Mas você sabe que eu já tive esse troféu Framboesa. Teve um período na minha novela que a gente fazia os melhores do ano. E aí eu fazia no meu blog os piores. De repente eu vou trazer isso de volta. Gente, que árvore linda, né? Ela é rosa, um rosinha bebê, Lu. Ela é bem bonita. Ideia do Walter, confecção do Walter, montagem do Walter, tudo do Walter. Não vai fazer isso de ameaçar o ganhador, a Mauri. Ele tem feito um trabalho lindo como o Ramiro. E essa semana ele mandou muito bem, é merecedor do prêmio. Ele foi a revelação da novela, diz a Jéssica. Ah, a Daniele Dias, atriz. Amorzinho da minha vida, como é que você tá, Dani? Quanto tempo que a gente não se fala direito, né? Silvia Rodrigues. Certo, Silvia? Não votei em ninguém. Então, categoria é mais tocada no TikTok. Por aí, Adriano. Por aí, sim. Nunca ouviu falar nesse Kevin ou Chris, diz Vanessa Andrade. Música ok, mas melhor estar longe. Gente, se eu fosse escolher a música do ano pra mim, talvez assim, pensando rápido, seria aquela do Jão com a Anitta, que eu adoro. Senta de mim, deita em mim, faz tudo pra mim, bate de mim. Eu amo essa música. Cantei essa música o ano inteiro, apesar de eu não saber a letra dela. Eu adoro essa música. Ou então, Chico. Tinha que ser Chico. Teve música que fez mais sucesso em Sando que Chico? Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar. Eu daria pra Chico, achei essas três indicações muito podres. Que lindo o Pinheirinho, lindo, né, Rosana, Suzana? Bonito, né, amiga? Então, assim, eu ficaria entre Milão e Bixico. Jorge, porque você não faz um dueto com Márcia Fu, ficaria lindo. Oh, que ideia brilhante. Imagina eu e Márcia Fu lançando um feat. Ah, eu ia adorar. Boa ideia, vou tentar. Sua voz ficou grossa. É porque eu estou tentando seduzir você. Danise Belaz, amiga linda, bem-vinda. Olha ele aí, o sumidão das estrelas, Rafael Sam. Cadê? Você fica um tempão sem te ver, daqui a pouco você tá da minha altura, né, Rafael? Porque a pré-adolescente, adolescente, assim. Você pisca, você passa o fim de semana sem ver. Quando você dá de cara com o adolescente, ele tá da sua altura. Vai ser o caso de Rafael. Era um pivético, um titico, já ganhando corpo. Daqui a pouco você vai maior do que eu. É só piscar. Mas bom te ver aqui, Rafa. Saudade de você. É nova. Walter comprou ontem, carys. Novíssima. A nossa árvore é uma árvore de dois metros, ela é gigante, assim. Que você leva umas 19 horas montando. Ano passado eu nem montei, porque eu tava deprimido. É... Esse ano eu tô com essa alergia ainda, nesse refluxo. Então não podia nem chegar. Aí Walter viu essa rosa no... No... Ai, nesse lugar da internet, comprou. Algumas decorações a gente já tinha, outras ele comprou também. Ele montou sozinho. Tudo ontem de noite. Entre hoje e amanhã eu vou lançar os bastidores da montagem dessa árvore. Sua mãe tá ficando grossa no meu Instagram. Não, parece que o Instagram tá com um problema na voz. Toda live que eu vejo tem alguém reclamando, dizendo que a voz tá diferente. A novela Cara e Coragem tava concorrendo algo, ou ganhou uma nota falando algo, tipo a novela era tão mal escrita. Fabiano, eu não achava a novela mal escrita, não. Aliás, eu sou muito do Contra. Eu gostei de Cara e Coragem. Achei uma novela muito divertida. Aquela parte do dublê, aquilo ali cansou rápido, mas a trama da Clarice foi muito boa. Cheia de mistérios, cheia de reviravolta. Eu acho o fim do mundo não ter a Thaís Araújo indicada em nenhuma categoria, porque ela brilhou demais com papel duplo, fazendo duas personagens completamente diferentes. Então eu acho uma vergonha não ter Thaís Araújo indicada a nada. E eu gostei de Cara e Coragem. Eu acho que assim, estar no M disputando a melhor novela, acho de veras é exagerado. Mas eu não sou detrator de Cara e Coragem não, viu? Eu achei que a Cláudia Souto teve soluções muito boas. Eu acho, inclusive, eu pessoalmente, Jorge, gosto mais de Cara e Coragem do que ele pega-pega. Revelação colocaria Jorge Florencio, Jesus de Amor Perfeito, a Carol Badra, fofoqueira Ione, da mesma novela. Ah, muita gente. Revelação tinha muita gente. Esse ano foi muito farto. Muito farto de Revelação. Se a gente parar pra pensar agora, tem muito mais gente ainda pra falar. Por isso que eu acho mais bacana quando tem cinco indicados, pelo menos. Na live de ontem, quem você falou que não merecia ganhar as melhores do ano? Quem eu falei que não merecia? Não, não lembro. Quem não merecia, não lembro. Eu só falei que eu achei merecido o Maurício Lorenzo ganhar. Porque muita gente falou assim, quem merecia era a Clara Monec. Aí eu disse assim, mas eu, se fosse votar, eu votaria na Maurício Lorenzo. Porque eu acho que o Maurício Lorenzo, na novela inteira, ele tá num crescente. Ele começou tímido, muito malvado, caiu na questão do humor, foi muito bem no humor, entrou numa parte mais emocional, tá mandando muito bem na parte emocional. Então ele está num crescente. A Clara Monec, eu achei ela sensacional, como a Kate, a doidinha, a maluquinha, a do rolê, no humor, ela mandou excelente, ela foi nota mil. Quando ela chegou na parte dramática do personagem, que foi o envolvimento do Rafa, ser assediada pelo Theo, quando ela entrou mais naquela parte dramática, eu acho que o rendimento dela caiu. Ela não ficou no mesmo patamar. A Kate que estava assim, a Kate fez assim. Isso, na minha visão, ela teve uma queda. Então assim, se eu fosse dar o prêmio de revelação do ano pra alguém, eu daria pra Maurício Lorenzo. Agora, se tivesse a revelação masculina e revelação feminina, com certeza eu daria pra Maurício e daria pra Clara Monec. Mas eu não lembro, eu falei que alguém não merecia? Não tô lembrado, eu falo tanta merda de madrugada, Luciana. Eu acho que eles não escolheram o Chico porque, por causa da Luísa Sonza, que não aguentaria escutar Chico sendo cantada na Globo. Azal dela, né? Tô cagando pra Luísa Sonza o quilo certo. Ah, não fode, a mulher não sabe suportar um chifre. Levou um chifre de um namorado de cinco meses? Ah, não fode, gente. Para. Eu, hein? Isabelle Pereira, olá, Isabelle. Não gostei dessa música pra Chico é muito choro, diz Cícera. Minha mãe tá dizendo que sua árvore tá bonita demais. Não é, menine? Avisa pra sua mãe maravilhosa que eu vou mostrar detalhes dela. Detalhes. Espera aí que eu tô atrasado aqui, gente, no papo de vocês. Meu Insta tá bugado, sumiu um monte de coisa. O Insta tá maluco. Não sei mais o que vai ser hoje, mas atualmente as pessoas estão fazendo live e aí não aparece a quantidade de visualização. Fica zero. Uma coisa, assim, muito esquisita. Acho que a Globo esquece porque são tantos atores, impossível atrizes lembrar de todos. É, é isso. O Insta está instável, é verdade. Uma pessoa que disse que você, que nem deveria ter sido indicado. Ih, menina, agora eu vou ter que pegar. Pera aí, gente, eu vou ter que pegar aqui. A Mauri mereceu, é muito bom. Gravei com ele. Cara, muita gente boa. Deixa eu ver aqui. Quem não deveria ter sido indicado. Tô revendo aqui. Ah, Tata Werneck. Tata Werneck, que ganhou atriz. Tata Werneck ganhou atriz coadjuvante de Thalita Caralta, em todas as flores, maravilhosa. E ganhou de Renata Sorrá. Uma vergonha, um vexame indigno, amoral. Amoral essa vitória, Tata Werneck. Não devia ter porcaria dessa Nelly. Ah, me poupa. Tô me vergonha na cara, Globo. Não devia nem ter indicado. Quanto mais premiar. Tá na hora dos idosos dormirem. Ah, Lorena, boa noite, amor. Bom descanso, viu? A live fica gravada. Aí você acorda amanhã pra ver a live. Tá, neném? Beijo. Cuidado pra não fazer xixi na cama. Ei, Lorena. Vai mijar na cama até, Lorena. Você tem cara que faz xixi na cama, Lorena? Não tem? Conta aqui pro véinho. Você faz xixi na cama, não faz? Tem mó cara que mija na cama. Clara Monec foi incrível como a Kate. Esse ano foi difícil. Essa categoria concorrer com a Mauri e o Diego foi cruel para ela. Dias, Jessica. Então assim, gente, voltando aqui pra live, né? Antes que eu me distraia. É verdade que o Amiro vai morrer em Terra e Paixão? Olha, eu li isso também, mas eu acho que não. Vai ser muita sacanagem. Ela não acha que o Valci vai ter esse peito, não. Ela faz sempre o mesmo personagem. Sempre o mesmo personagem. Eu acho que nesse caso até a Tatá ficaria com vergonha. Nada. O ego é muito grande. O ego é gigante. Caraca, tinha que ser a Thalita Caralda. Deu banho, exatamente. Ou a própria, se fosse a Renata Sorra, que foi maravilhosa, como a Vilma, né? A grande estrela Vilma, mas as coisas nem sempre são como a gente quer. Flávia, eu diria, na verdade, que as coisas nunca são como a gente quer. Pelo menos nunca são como eu quero. Então, eu já até me acostumei com isso. Como a nossa Lorena mijadora de cama falou aí, eu que sou véio? Nossa, menina, eu já fui mais contrariado do que agraciado. Tomara que no ano nós vamos entrar, que tenhamos uma novela das novas de qualidade. Tô com saudade de um novelão. Vem renascer aí, né? Não sei se seria um novelão do seu padrão. Mas é uma novela vultuosa. É de Ritmo de Natal. Ritmo de Natal é a primeira produção, é a primeira do núcleo de filmes do Estúdio Globo. É uma gracinha. O filme já está disponível no Globoplay. É muito bonitinho. Tem um elenco maravilhoso. E é um filme que fala sobre diversidade. Sobre diferenças de cultura, de social mesmo, de finanças, de tudo. Então, é um choque de várias gerações, de várias culturas, que dentro de toda a confusão que pode se desenvolver, tendo amor, você consegue levar adiante. Que é a história seguinte. É a história de uma cantora de sucesso, de funk, de imenso sucesso. A Milene, que é a Clara Monec. Ela está bombada. Ela está estouradaça. É a manita do momento. Ela se apaixona por um violinista. Que é o Dante, interpretado por Isaac Lopes. Para quem não lembra que é Isaac Lopes, Isaac Lopes era o Ben jovem, lá também, de Vai na Fé, assim como Clara Monec. E é a paixão dos dois nessa obra escrita pelo Julian, pelo Juan Julian e o Leonardo Lanz, com direção artística de Alan Fitterman. Que, por conta dessa relação, vai abordar as diferenças e destacar como o preconceito pode afastar as pessoas do que realmente importa. Que é o afeto. Então, apesar das formas distintas de enxergarem o mundo, a mãe de Dante, a sofisticada Inês, que é a Thaís Araújo. E a família de Milene, que são os pais também cantores de funk. Soraya, a maravilhosa Vilma Mello e MC Barbatana, o incrível Paulo Tiffenthaler. Além da avó Goretti, Teca Pereira, uma atriz também que sou apaixonado. E o irmão Maicon, que é o Gutierre Soteiro. Todas essas cabeças e esses sentimentos e essas sensações colidem. E do conflito dessas diferenças pode nascer um amor. E o amor prevalecer. Então, é um filme muito bonitinho, muito fofo. Ritmo de Natal, que está disponível segunda-feira, logo depois de Terra e Paixão. Marisol Souza, de 750, falando sobre Terra e Paixão. Shirley Pinheiro, bem-vinda. Virgínia Márcia, bem-vinda também, querida. Gente, quem puder apertar o coração, eu agradeço. Ana Beatriz. Oi, Ana Beatriz, tudo bom, amor? Michele Lopes, de Nova Sepetiba, Rio de Janeiro. Oi, Conterrânea. Como é que você está, Michele? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui antes de continuar, gente. Não, então vamos continuar. Porque agora eu vou entrar também em Globoplay. Globoplay... Peraí, Caris fala. Jorge, você viu o filme natalino da GK? Ah, me respeite. Me respeite. Não é porque é Natal que eu vou ficar dando presente para todo mundo, né, Caris? Não, né, amiga? Eu vi um filme da GK, que ela era coadjuvante, que ela estava até direitinha no filme, que eu não lembro o nome, mas era a história de um grupo de meninas, e a protagonista era a Giovana Cordeiro, que sai do Rio e vai curtir o carnaval na Bahia. O filme é muito legalzinho, é leve, é sessão da tarde, é muito divertido assim, e a GK está ótima no filme, inclusive. Mas foi a única coisa que eu vi com essa moça, eu tenho um pouquinho de ranço, então não assisto, não. Obrigado, Tirla, eu não bebo, mas se você tiver um guaravita, um suco de manga, eu aceito. Você não acha que Valsir Carrasca está perdido? Eunice, o Valsir, ele nunca foi muito achado. O Valsir, ele tem uma coisa que eu acho muito positiva nele, que ele é despudorado. Ele não tem vergonha nenhuma de apelar para o que ele quiser, de fazer o que ele quiser na trama dele. O maior absurdo que for, que pode até não agradar todo mundo, mas que agrada uma maioria da população. Então eu gosto muito desse despudoramento do Valsir, sabe? Eu admiro isso. Pode não ser exatamente meu favorito, enquanto obra de arte, para eu apreciar, mas eu admiro quem é despudorado, quem não tem medo de arriscar, quem não tenha medo de fazer. Nessa novela, eu acho que não. Ele tem uma novela muito longa, ele tem uma novela de 220 capítulos. A média de novela que a gente tem assistido era 120, 115, no máximo 170. Então ele tem uma novela muito, muito longa, de 220 capítulos. Então ele teve que fazer uma novela quase serial, com várias temporadas numa mesma novela que foi se encerrando e começando. Então teve a temporada que era As Maldades de Irene. A Irene assentou, veio a Agatha. Agatha aprontou, assentou. No meio disso tudo surgiu Emily, que era a Cláudia Raia. Agora que chegou o irmão de Irene, que é o Heriberto Leão, maravilhoso, está ótimo, que é como o Dirceu. Então, nessa novela, ele faz vários cortes, bota personagem novo, porque ele precisa fazer essa novela longa. Então eu não acho que ele esteja perdido, não. Acho que ele está muito achado. A questão é que ele é muito despodorado, ele não tem medo de errar, ele não tem medo de arriscar nisso e ele desagrada muita gente. Seremos campeões muito. Vou falar disso agora, Edivar Marcolino! Edivar Marcolino é meu assunto de agora, Edivar. Eu te mandei o coração. Ana Beatriz, estou te dando o outro. Obrigado. Aperta aí o coração, Ana. João Paulo, bem-vindo, querido. Vou assistir hoje, depois de dois de nós. Normalmente eu gosto de filme que ninguém gosta. Eu vou assistir também, mas vou deixar para segunda-feira. Linda, né, Shirley Walter, que montou. Muito ruim, misericórdia, não perca seu tempo. Diz Cares, a farofa dela flopou esse ano. Marisol, também acho, viu? Primeiro que eu não sabia que ia ter. Eu descobri na minha live do YouTube. E depois eu não sabia nem que estava acontecendo. Acho que deu uma flopada bonita. Valcica Arrasco é um ícone, diz Marisol. Eliane Giardini, Ágata e Cauã foram no Mion, diz Estácio e Christopher. Ah, não vi. Valcica Arrasco pediu desculpas da Mora Maltner por causa de Verdades Secretas 2. Voltaram a ficar amigos. Vai na Fé, teve menos e teve mais barriguinhas. Pois é, novela é um produto muito complicado. É muito complicado. Não é fácil fazer novela, não, gente. Quando Lima Duarte vai entrar, ele e Fernando entram no final. Daniel Rocha também está gravando. Exatamente, Daniel Rocha vai entrar. Dizem, não sei se é verdade, dizem que vai aparecer uma irmã gêmea da Ágata. Não sei se é verdade. Gente, por falar no campeão das Américas, o Fluminense Futebol Clube, olha que notícia maravilhosa para todos nós tricolores e até para quem gosta do Brasil e torce para que o Brasil seja sempre campeão em qualquer competição que um time nosso entre. Pois bem, o Globoplay lançou esta semana um documentário que conta a história do título do Fluminense na Libertadores deste ano. O título é Todo dia é 4 de novembro. Novembro. O Fluminense conquista a América. E esse filme, gente, mostra os bastidores da conquista mais importantes do meu clube do coração. Enquanto a cada jogo os torcedores nas arquibancadas entoavam que tinha chegado a hora Chegou o tricolores Chegou a hora Vamos ganhar a Libertadores Enquanto o povo lá cantava Cantava isso Os jogadores há meses trabalhavam com afinco com uma ideia na cabeça Não perder o foco do grande objetivo que era ganhar A Libertadores Então, essa linda homenagem para a maior conquista da história dos 121 anos de um dos clubes mais importantes do mundo está registrada no Globoplay E a partir de terça-feira pode começar a produzir outro documentário Globoplay porque vai ser para a conquista mundial do meu Fluminense Força, foco e foco Fé, meu povo Vamos com tudo Arrebentar aqueles aqueles egípcios Desde quando egípcios sabem chutar bola gente Me respeita Aff Eu, hein Só que não faltava essa agora Egípcio Egípcio sabe andar de camelo Não ferra Priscila Eu quero te matar Priscila Você ferra Fudeu com a minha com a minha live Fudeu Entrou a porra da sua ligação que eu não consegui conectar mais nada aqui Agora tive que abrir outra me atrasar todo que ainda tenho que fazer a porrada de coisa para me preparar para a live do YouTube Laranjinho ou mil folhas? Mil folhas Você trabalha com o número do Ibope quanto dá o Ibope da segunda-feira do Mundial? Não trabalho com o Ibope não, Marisol porque o Ibope não importa nada para mim, entendeu? O Ibope é uma curiosidade O que importa para mim é falação é repercussão O Ibope é problema da Globo Quem tem que se preocupar com o Ibope é a Globo Eu me preocupo é com repercussão Vamos tricolores Chegou a hora vamos ganhar a Libertadores Val, que eu melhorei viu Val, que querido eu melhorei substancialmente mas bom 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 não estou ainda não Oi, Josiane não, Josiane não Josiane Cordeiro bem-vinda Josiane como é que você está? Não tem lógica nem sentido a perseguição do Antônio é amiga mas assim novela, né amiga que releva novela novela se a gente parar friamente para pensar qual o sentido da existência de um Mário Fofoca sério essa pessoa você existe essa pessoa na vida real estava tomando eletrochoque sabe então assim se a gente parar friamente essa caça o tesouro de Fuzuê essa coisa ridícula ah, um tesouro onde é que você ia ver alguém caçando tesouro se a gente for colocar ponto e faca sabe a gente nem faz dramaturgia complicado aí fica vendo só o documentário do Globoplay olha que apareceu ele o influencer do ano sim, nós temos o influencer do ano já foram conferir a cadeira colorida vão lá curtir se seu o colorido mais fofo da internet vai lá gente é muito bacana o conteúdo dele muito interessante ele agora tem lá na página dele uma entrevista com Domingos Alcântara quem não lembra quem é Domingos Alcântara é um figurinista um ator um gato de morrer cearense assim como o Dirceu o Ceseu que foi o par romântico de boa parte de amor perfeito do Érico eu esqueci o nome do personagem agora é um ator incrível um homem que tem uma voz linda a entrevista está muito bacana muito interessante vai lá conferir o papo de Ceseu com Domingos Alcântara está muito muito bonito deixa eu ver para eu continuar essa árvore vai ter 550 horas o máximo que caçava era Pokémon de estilo menino eu caçei muito Pokémon tá sacanagem não caçava Pokémon na rua dentro de casa no metrô caçei muito Pokémon Romeu o personagem Domingos Alcântara era Romeu que não teve o Carmo o Érico como Julieta infelizmente Jorge nem terá live entrevista esse ano né olha talvez eu tenha assim semana que vem eu estou vendo uma pessoa pediu para marcar aliás eu pedi para marcar mas a pessoa não me deu resposta até agora mas não sei de repente eu faço ainda assim tinham duas possibilidades live caiu você ficou travado um tempão entrou uma ligação o Priscila Jéssica a moça está aqui Priscila Jucá vai lá xingar ela no perfil dela por favor arroba Priscila Jucá xinga que foi ela que me fudeu com a minha live essa criatura e a criatura é jornalista tá tá convidado que essa criatura é jornalista tá rica vendendo apartamento mas é jornalista vamos fazer a Nádia pessoa campeã é vamos falar agora falar de Nádia pessoa gente só lembrando que dia 21 final da grande conquista chamada A Fazenda olha quase que eu errei quase que eu errei é a grande conquista do final da fazenda 15 vai rolar no dia 21 lá na tela da Record é a emissora está prometendo uma final nunca antes vista não sei exatamente o que eles estão aprontando mas assim eu aconselho a ninguém criar muita expectativa não tá não cria não não se iluda assiste só o programa como se fosse outro programa qualquer que aí qualquer coisa nova que eles lançam a gente acaba gostando né Jó você não vai ter tempo nem de descansar logo começa o BBB é da live da madrugada eu vou dar uma descansada pra poder essa tosse melhorar de vez eu dormi um pouquinho mais cedo mas eu devo fazer umas lives mais cedo tipo umas 11 horas assim talvez eu faça pelo menos duas vezes na semana pra falar de alguns bafos do dia mas vamos ver cheguei agora Marcão de Paraíba oi Marcão que já conheceu não sei quantas emissoras nem isso você assistiu The Voice na Quinta não concordei com algumas escolhas não eu tava fazendo vendo a fazenda eu vou ter que ver e agora eu só vou ver segunda-feira é gente SBT estreando um fenômeno mundial na segunda-feira dia 18 chama-se The Chosen Os Escolhidos é uma série que narra a vida de Jesus Cristo será exibida pela primeira vez na TV aberta durante os dias 18 a 22 de dezembro sempre às 22 e 30 lá na telinha da SBT a narrativa dessa série é contada a partir do ponto de vista daqueles que conviveram com Jesus em relação a todos os acontecimentos bíblicos então vai ser muito bacana The Chosen foi produzida gente por meio de financiamento coletivo na internet e tem por objetivo uma trajetória de sete temporadas a quarta temporada estreia nos Estados Unidos em fevereiro de 2024 e aqui no Brasil em março a produção da série já está aceitando doações para financiar a quinta então assim muito bacana essa série eu já vi uns trechos dela na Netflix é muito bem feita e ela realmente ela conta a história de Jesus de uma perspectiva um pouco diferente mais humana eu acho eu acho que é uma série ela tem toda a religiosidade o sagrado mas eu acho que ela tem uma característica muito humana ela mostra Jesus muito no lado humanista eu achei muito bacana isso é muito bonita e por ter sido financiada dessa forma bacana eu acho que ela tem muito mais valor ainda então The Chosen hoje escolhidos a partir de segunda feira lá na telinha do nosso queridíssimo SVT vai fazer live no dia no Natal no dia de Natal acho que não não eu devo fazer a última live deve ser sexta-feira dia 22 aí depois eu talvez faça terça e quarta agora é um dia de Natal acho que não só se eu não estiver fazendo nada 22 e 30 vai ser exibida do dia 18 a 22 às 22 e 30 a novidade é vai e volta fazenda verão igual o BBB pessoas ninguém conhece diz o Vini olha o Vini dando detalhe é o Marcão já conheceu quatro emissoras de televisão bacana foi no SBT na época do Bozo olha Marcão antigão menino marca até as 22 e 30 o que é esse seu que eu me me perdi esse seu o que é marca até as 22 e 30 que eu me perdi as minhas lives é não sei na verdade vou fazer quando tiver vontade vou ver direitinho vai acontecer Nino quer dar beijo gente Nino está passando por aqui está todo olha ele está todo pelado não parece um morceguinho coisa linda de papai papai ama muito meu bebezinho fica aqui no colo do pai tá obrigado João Paulo boas festes para você também João Paulo a gente se vê antes do Natal tá eu faço live sexta-feira dia 22 você vai viajar vi notícia de hoje entendi você viu o Silvio Santos que apareceu para soprar as velas dos seus 93 anos achei um pouco abatido percebi que ele estava com um pouco de dificuldade para andar porque tinha alguém segurando ah mas de 93 anos também né eu já estou assim hoje com 54 às vezes eu preciso que alguém me segure imagina com 93 né complicado né Vini é lindo mesmo Fabiane não caiu não uma pessoa me ligou e derrubou minha live ai que não é não esse é menino esse é Nino é o Nino não é menino não cadê o Samba e a Nissinha Samba Samba vem pai tia Nissinha quer te ver vem Samba não eu quero Samba eu não quero nenhuma de vocês Samba Nissinha está antissocial não quer não quer para 93 duas covid ele está bem é verdade verdade Alê de Moura querida linda bom ter você aqui Alê está tudo bem ai está tudo espalhado pela cama menino minha sogra tem 95 não tem quem diga ela é super durinha ah não mas aí tem exceções mesmo né eu conheço uma senhora que tem é o nome é Samba que tem 95 anos também menina ela dança ela vai toda quarta-feira no baile da terceira idade e arrasa na pista de dança está brincando é estou não gente vamos terminar essa live só lembrando para você Jorge é verdade paraíso tropical não está bem da audiência não está muito bem não tirando calor sim é verdade não está muito bem não está com uma audiência muito aquém do esperado sim e as pessoas estão reclamando que a novela está picotada mas eu queria explicar para as pessoas o seguinte gente esse segundo horário de novela reprise é uma edição especial isso quer dizer o que ela é toda picotada gente é uma edição vai mostrar os melhores momentos vai mostrar as partes mais importantes não é uma exibição inteira é uma edição especial por isso que ela é toda picotada sabe então você quer ver a novela inteira vai ver no Globoplay sabe é isso ela está picotada assim mesmo então não adianta reclamar ela é picotada quando cortam parte interessante a novela é o O pois é imagina querido eu quero ficar até mais de 100 anos pulando axé amém inchar lá tomara né axé nossa nossa mais de 100 anos tá bom é quando eu tive dentro do meu caso eu prefiro estar no sapo na sapucaí assistindo desfile na escola de samba eu já não terei muita vontade de estar pulando nada não quero ficar só de longe mulher de areia de areia é melhor muito boa a audiência de mulher de areia é melhor do que de elas por elas amada só pra você imaginar Jorge você acha que o Chico Santos chega até os 100? acho que chega nem que seja congelado né mas chega oi Ana é botei verde porque verde lembra natal e a árvore nossa árvore ela tá rosinha hoje esse ano então tá gente vamos lá falar um dinete deixa eu ver aqui o que a Santos Santos Novela tá dizendo você acha que a Globo vai abrir sinopse de telenovela para novos autores? acho que não pelo menos eu não tô vendo nenhuma mudança disso eles estão aproveitando autores que participaram das oficinas deles autores que estão trabalhando com teatro estão trabalhando com com audiovisual eu não vejo muito assim ai vamos abrir um curso não tô vendo movimento não seria ótimo se fizessem mas não tô vendo não meu pai assiste Mulheres de Areia acredito vou botar numa onda de remake cansativa é todo mundo sabe que eu não gosto de remake gente não gosto mas falar em de um episódio apesar de eu não gostar de remake eu gosto de filme antigo então você que é fã do Indiana Jones olha que maravilha a Disney Plus colocou lá no seu catálogo todos os filmes da série Indiana Jones Caçadores da Arca Perdida de 80 Indiana Jones e o Tempo da Perdição e por aí vai Indiana Jones 3 todos todos eles estão disponíveis lá pra quem quiser maratonar por quê acabou de estrear lá no catálogo da plataforma o Indiana Jones e a Relíquia do Destino que eu vi no cinema e eu adorei eu vi muita gente chochando filme ah acabou com a magia de Indiana Jones eu não acho nada disso achei um filme delicioso foi maravilhoso rever o Harrison Ford no auge ainda da sua energia apesar de ser um octogenário adorei ver o filme e esse a Relíquia do Destino que se passa em 1969 ou seja estava com meses quase um aninho de vida e o longo é todo imerso no contexto da corrida espacial e da intensa Guerra Fria e aí o nosso arqueólogo favorito ele está à beira da aposentadoria já é um senhor é e está tentando se encaixar num mundo que parece ter evoluído muito além dele só que quando um antigo rival ressurge o Indiana Jones descobre que uma antiga sombra do mal que ele achava que havia exterminado está de volta e ele passa a enfrentar perigos mortais desvendará novos mistérios e vai desafiar o seu próprio legado mostrando ao mundo que a sua chama aventureira não se apagará nunca então assim muito bacana eu adorei fiquei super saudosista vendo Indiana Jones e a Relíquia do Destino disponível no Disney Plus junto com todos os outros filmes dessa série magnífica criada por Steven Spielberg e Jorge Lucas lá em 1980 então muito gostoso de assistir vai lá corre pro Disney e eu vou tentar recuperar o que vocês falaram aqui vai ter remake de Vale Tudo e talvez Glória Pires será Odete Roitman é? eu não tinha visto isso não seria bacana, né? apesar de talvez eu gostasse de ver assim Gabriela Duarte como a Raquel e Glória Pires como Odete seria divertido, né? eu acho que seria bem interessante na minha opinião Elas por Elas não superou o sucesso de Amor Perfeito pra mim Amor Perfeito foi uma novela linda de assistir verdade foi uma novela muito bonita eu não assisti a novela inteira a novela inteirinha eu não assisti mas assim todos os os capítulos que eu assisti realmente era uma novela muito bonita muito bem cuidada Jorginho você gosta de catálogo do HBO? adoro eu adoro catálogo do HBO Oi, Lourdes Alcântara bem-vinda, amor Terra e Paixão é a última novela da Glória diz o Cesseu da Cadeira Colorida eu adoro Indiana Jones tá, Cicrista eu adoro ela eu não acredito muito nisso, não a Glória diz que quer dar um tempo não quer fazer não quer trabalhar quer cuidar da fazenda quer cuidar do marido mas eu não acredito muito nisso não quando é de menos esperada tá de volta não sei porque a Globo não faz um remake de Pai Herói você queria, Valdo um remake de Pai Herói mas Pai Herói tá disponível no Globoplay você pode ver a Pai Herói não precisa ver um remake eu quando a novela tá disponível eu prefiro ver a original não faço que eu queria ver a remake não mas quem escreve Terra e Paixão é Valsir Carrasco olha, o Valsir Carrasco ele levou um tombo ele tá afastado quem tá escrevendo Terra e Paixão quem tá coordenando Terra e Paixão é a Thelma Guedes junto com a equipe de autores e o Valsir coordena a Thelma sabe o Valsir continua assim dentro da novela dele ele só não tá escrevendo mais com tanta atividade como ele escrevia antes no começo disseram que seria a última novela dela de Tony Ramos de ICC é, as pessoas dizem muita coisa mas eu acho que nesse caso é melhor deixar o tempo rolar duvido que Tony Ramos pare de fazer novela Glória Pires não acredito mesmo não acredito olha estreando no dia 20 de dezembro na Netflix um dos filmes mais aguardados do ano um dos filmes mais candidatos ao Oscar mais especulados para receber indicação ao Oscar até porque ele recebeu praticamente todas as indicações importantes dos prêmios do Globo de Ouro que foram anunciados esta semana o filme chama-se Maestro dirigido escrito e protagonizado por Bradley Cooper e só no Globo de Ouro ele foi indicado na categoria Drama de melhor filme diretor Bradley Cooper ator Bradley Cooper Karen Mulligan como atriz ou seja todas as categorias principais do Globo de Ouro o Maestro foi indicado e é uma história gente é uma cinebiografia na verdade que eu estou muito muito ansioso para assistir porque é a cinebiografia de simplesmente do compositor músico e pianista Leonard Bernstein que é um dos mais importantes da história não só dos Estados Unidos mas do mundo todo ele é interpretado pelo Bradley Cooper e é responsável pela composição de trilha sonora de alguns dos musicais mais aclamados da Broadway como Peter Pan Candice West Side Story entre muitos e muitos outros o Bernstein é natural da cidade de Lawrence Massachusetts nos Estados Unidos e ele ocupou o cargo principal de condutor da Orquestra Filarmônica de Nova York durante 18 anos e se consagrou como um dos músicos mais importantes dos Estados Unidos a produção também mostra toda a sua complexa relação com atriz de TV e teatro Felicia Montalegre que é a Karen Mulligan que se iniciou quando os dois se conheceram em uma festa em 1946 passando pelo primeiro noivado que foi desmanchado eles ficaram noivos e se separaram até chegar o seu casamento que durou toda essa relação 25 anos e trouxe três filhos então assim é uma história real que fala sobre a música e a arte de Leonardo Bernstein então o maestro chegando a tela da Netflix no dia 20 lotadinho de prêmios já ganhou vários prêmios e também com muitas possibilidades fortes no Oscar e é aquilo com a chancela do Bradley Cooper que é o mesmo cara gatíssimo que escreveu e dirigiu também a última versão a mais recente versão de Nasce Uma Estrela com ele e a Lady Gaga então muito bacana a partir do dia 20 fica ligado aí que tipo de programa Angélica vai comandar no SBT Adriano não estou sabendo disso não Angélica vai comandar o programa no SBT ela deu uma entrevista recentemente agora para onde foi acho que foi para um podcast ela estava dizendo que ela tem vários projetos já agendados para Globo para 2024 que ela tem vários projetos estão dizendo até que seria esse reality show musical e de convivência estrela da casa além de uma segunda temporada do Angélica cinquenta e tanto então não estou sabendo do SBT não eu assisti ao filme de Natal do Lázaro Ramos o primeiro Natal não do Prime Video não é? não vi sou entrei para avisar que Nádia Pessoa é campeã ela não vai sair vocês vão chupar muito e ver a volta dela diz a Nádia a pessoa tropa tomara querida eu não quero que a Nádia saia mesmo não eu tenho que avisar para você que eu estou com um pouquinho de ranço da Nádia hoje sabe? eu acho que esse último show que a Nádia deu com o André me deu um pouquinho de ranço e olha que eu sou time Nádia eu sempre gostei da Nádia eu gosto do jeitinho dela eu gosto mas ela ontem ela conseguiu me deixar com o ranço dela mas mesmo assim eu não quero que a Nádia saia eu quero que a Nádia chegue na final para mim teria que sair hoje W.L. e Chai era o que eu gostaria que acontecesse eu vi o filme Tempo interessante eu gostei qual filme? o da Júlia Roberts? não eu estou fugindo de filme cabeça eu vou voltar a assistir filme cabeça na segunda-feira que eu estou totalmente destinado ao universo de Chuck e o brinquedo assassino totalmente obcecado tá deixa eu ver aqui voltar aqui para ver o que vocês escreveram porque eu perdi muita coisa exceto Pantanal os remakes já provaram que não fazem sucesso diz o Adriano tem a questão Adriano eu acho o seguinte você vai fazer remakes de Mulheres de Areia maravilha não tem mais como ver a novela original você fazer remakes da viagem super bacana porque não tem como ver a novela original agora fazer um remake de uma novela que você tem como ver a novela original eu acho uma burrice tão grande eu acho esse remake de Elas por Elas uma imbecilidade do mesmo tamanho do remake de Guerra dos Sexos e do remake de Sassaricando tão imbecis quanto tão dinheiro tão jogado fora quanto eu não aceito me recuso a pensar na possibilidade de Tony Ramos deixar de fazer novelas um ator extraordinário competentíssimo como ele jamais pode deixar de trabalhar não, mas aí não seria deixar de trabalhar ele faria séries minisséries filmes mas novela ele não quer ele teria vontade de não fazer mais mas eu também acho que ele não consegue em Renascer será abordado o tema dos catadores de series dos mananciais vai sim e o Ederson vai ser abordado sim quem vai fazer o papel é o Irandir Santos que foi o papel que foi do Osmar Prado em 93 Flávio Oficial Castro queridão saudade de ti Flávio muita saudade e o programa do João Guilherme você está acompanhando? não gente eu nem eu nem lembrava que ele estava no ar agora que você falou que me veio não lembrava vou ver eu vi a estreia achei a estreia boa ele estava mais solto eu achei a estreia do programa dele e esqueci vou ver vou botar para gravar para ver agora que está acabando a fazenda eu vou voltar a acompanhar esse seu está falando de Eliana mas eu não sei o que ele está falando da Eliana ele gravou a entrevista para a Eliana na casa dela ela gravou a entrevista para a Eliana na casa dela a Angélica foi? ah tá Nádia campeã ela sai hoje de Zacarias você torce para André Gonçalves? não eu não torço para ninguém Lara ninguém mas assim eu tenho uma ligeira simpatia por Márcia Fu com todo aquele mau caratismo dela entre aspas eu adoro a Márcia Fu então se eu tivesse que dizer quem eu gostaria que vencesse seria a Márcia Fu é o filme é o filme da Julia Roberts está todo mundo dizendo que é um filme mega cabeça que ninguém entende nada ninguém entende nada porra nenhuma daquela daquele filme e isso me deu mais vontade de ver o filme toda vez que eu vejo alguém falando eu não entendi o filme eu tenho certeza que o filme é super fácil de entender e aí eu fico com vontade de ver é isso Vini é exatamente isso Vini eu acho que ontem a Nádia perdeu passou do ponto ela não tinha necessidade de dar aquele show todo o dia inteiro mas isso também não faz com que eu deixe de gostar dela eu posso reconhecer que ela exagerou e continuar gostando é isso Solara Dantas filha da professora do André Gonçalves ah que legal e a volta de Luana Camará no The Voice é jabazão pra guris eu acho que foi ela e o menino o Renan né eu gostei eu gostei da volta do Luana Camará do Renan eu achei divertido assim não acho que ela ganhe mas eu gostei eu não sei quem é o Maxwell não tempo é ótimo não é a cabeça não é uma praia que que envelhece as pessoas como ator Gael Garcia Bernal ah é outro filme né não sei vou pesquisar onde é do Prime Video quem vai fazer o papel do padre não lembro Dirceu o do padre de Renascer que era o Jackson Costa não lembro alguém lembra que ela vai fazer o papel do padre eu não lembro Top 2 da Netflix ah entendi Tina Silva boa noite meu amor a Carol do Chiquitita estava aqui na minha cidade esses dias do Festival de Cinema a Flávia Monteiro olha que legal eu gostei do programa do João eu gostei da estreia mas não vi mais eu tenho que ver tenho que botar pra gravar é que é o horário que eu tô trabalhando gente não tem condição eu porque nas novelas de hoje não são mais musicais como antes lembro que tinham Laço de Família e Camila tinha 4 músicas e a menina eu não sei Jorge a Fazenda 15 foi fraquinha de João Paulo João Paulo posso falar uma coisa sinceramente pra você a Fazenda 15 é a Fazenda que eu assisti eu assisti eu não assisti toda eu assisti da 12 pra cá a que eu mais gostei eu odiei a do ano passado eu gostei da Fazenda do Rico eu achei a Fazenda da Jojo boa mas a de todas a que eu mais gostei de comentar com certeza foi a Fazenda 15 tá gente pra finalizar a live pra finalizar a live vamos fazer o nosso querido curtir e não curtir o que que eu tenho de curtir pra essa semana não tem como fugir desse assunto que é simplesmente o beijo o beijaço o beijo do século de Kelvin e Ramiro Kelvin e Ramiro simplesmente roubou a cena eles já roubaram a cena na novela os personagens que eram super coadjuvantes vieram personagens centrais da trama a trama deles virou a principal trama romântica da novela mais do que do que Aline e e Caio mais do que até a graça com o Jonatas o casal que todo mundo tá apaixonado e tá envolvido é Kelvin e Ramiro e depois de muita enrolação de muito aperta e solta aperta e solta aperta e solta Ramiro apertou e beijou e beijou não foi aquele beijo ou aquele ser beijo beijo como a gente gosta de beijar a boca pegando a boca aquela coisa tesão teve tesão naquele beijo tinha tesão reprimido de muito tempo tinha desejo tinha tinha loucura tinha medo tinha ansiedade tinha tudo que acontece quando a gente tá muito envolvido num relacionamento e esse relacionamento é conturbado Ramiro é um personagem conturbado é um assassino é um capanga é uma criatura de caráter zero o seu amado também tem um caráter deplorável só que ainda assim eles são apaixonantes conquistaram o Brasil e esse beijo gente coroou essa relação tão difícil amoral até mas que abraço o Brasil abraçou e foi um beijaço mas antes do beijo tanto Diego Martins quanto a Mauri Lorenzo já estavam fazendo cenas incríveis todo dia tinha cenas incríveis dela deles e nesse dia a cena dos dois foi incrível o Diego deu um show ele estava gigante na cena ele tinha mais fala mais texto do que o Mauri então ele estava assim uma potência de atuação um garoto que é um talento nato então uma força da natureza ainda é um cantor maravilhoso e o Ramiro o Mauri Lorenzo tinha a dificuldade de ter aquele homem que queria se entregar a essa paixão e não e algo dentro dele diz não tá errado é errado você é macho e antes de chegar a esse beijo a cena já te valeriam curtir aqui foi uma cena linda muito bem escrita muita gente reclama do texto mas foi uma cena maravilhosa bem escrita bem dirigida bem interpretada esses dois precisam ter continuidade na carreira deles vultuosa porque eles deram um banho eles deram um show e quando chegou o beijo nossa nossa foi assim maravilhoso o beijo de Félix e Nico já tinha sido um momento muito importante porque era um protagonista beijando na boca tinha um homem mas esse beijo pra mim é o grande beijo gay da história das novelas brasileiras foi emocionante foi maravilhosa então todos os aplausos pra você Carrasco pra Thelma Guedes pra direção da novela pra Diego Martins pra Mauri Lourenço gente que show que show realmente curti demais a Mauri fala bem parece um professor ele é um professor ele não parece ele é professor ele é professor há mais de 20 anos ele dá aula de teatro pra criança pra adolescente pra adulto pra velho ele é professor ele é da educação o Amaury e o Diego Arrebentaro foi maravilhoso a cena estão de parabéns diz a Jéssica é Jorge bem depois não eu quero vou tentar fazer live com ele sim eu sei que vai ser difícil mas eu vou tentar vou tentar é isso meu povo já ou não curti não tem como falar outra coisa que não seja isso já falei bastante sobre esse assunto no Youtube mas é cada dia que passa cada ano que passa eu fico abismado com a falta de respeito que a direção a produção do programa A Fazenda da Record TV tem com o seu público e com o seu patrocinador é a chamada carelada né eu acho que essa expressão foi inventada pela Tati Martins do canal e a Web TV Brasileira eu tenho essa impressão que ela inventou essa palavra carelada que nada mais é do que uma ação não muito honesta do diretor do programa Rodrigo Carelli é é nítido que ele quer manter a personagem Nádia a pessoa dentro do programa e eu entendo ele porque se atualmente o programa está rendendo assunto na rede social é por conta da Nádia que ela é que ela é uma treteira mágica ela é uma treteira de categoria sabe ela sabe tretar ela sabe buscar uma treta ela sabe cavar uma confusão ela é artista nisso ela faz a treta é arte é argila é o pincel da Nádia e ela é maravilhosa nisso ela é realmente um talento nisso nessa arte da tretação então eu entendo o desejo do Carelli manter essa personagem lá até o final só que não precisava apelar por um recurso tão óbvio tão chulo tão desrespeitoso como ele fez ontem quando André Gonçalves venceu na quarta-feira a prova do fazendeiro a gente já sabia o perfil oficial da fazenda postou nas redes sociais e nós recebemos da Record TV um release explicando a mesma coisa que foi dito por Adriane Galisteu para o próprio André André você é um fazendeiro sem poderes você é um fazendeiro que não tem imunidade não indica ninguém a roça a sua função é apenas ser um gerente da região de dividir o trato dos animais e se tiver alguma votação de alguma coisa e empatar você desempata mas você é um fazendeiro sem nenhuma vantagem sem nenhum poder e assim foi até o dia da votação da roça especial quando o programa estava começando a Galisteu fala André você tem uma imunidade ele falou assim eu? eu tenho? uma imunidade? eu tenho? tem simplesmente com medo de que ele fosse um paredão que já estava para uma roça que já estava pré-formada com os perdedores da dinâmica do dia anterior no caso Jaqueline Grochowski Marcia Fu W.L. Guimarães e Nádia Pessoa ele temia que colocar o André Gonçalves ali podia tirar a Nádia Pessoa da disputa e ele gostaria a gente sabe que ele gostaria de ver a Nádia na frente mas não era necessário não era necessário fazer isso simplesmente porque o André não iria para a roça mesmo que a Nádia quisesse votar nele não ia porque daria um empate na pior das possibilidades daria um empate e quem desempataria seria o próprio André que obviamente ia se salvar então assim foi um desrespeito foi um eu acho que foi inclusive um desrespeito até para a torcida da Nádia porque eu tenho certeza que algumas torcidas da Nádia podem ter dito ah que legal deu uma chance para a nossa amada para a nossa metralhadora só que subestimar a torcida da Nádia que é uma torcida forte barulhenta votante que vira noite que se dedica e que mesmo que ela fosse o paredão com o André poderia sim ter força ter garra e ter determinação para salvar ela então até com a torcida da Nádia eu acho que foi desrespeitoso foi uma vergonha gente foi uma vergonha não curti e nunca vou curtir hipótese nenhuma e não estou dizendo isso por conta de ser um aperto que fosse para para fazer pela Jaque para fazer pela Márcia Fu para fazer por quem quer que seja é uma vergonha é desrespeitoso é porque eu trabalho com isso porque se eu não trabalhasse com isso eu jamais teria esse programa então é isso meu povo esse é o sabador amor vou fazer agora eu vou ter que correr para comer dar comida a 22 bichos e preparar a live do Youtube daqui a pouco eu estou lá no Youtube depois do programa A Fazenda estou lá para ver quem vai levar um pé na bunda Jaqueline Grochowski Nádia Pessoa Márcia Fu Shayan Hagbin W.L. Guimarães ou é ou são esses quem vai levar um pé na bunda a gente vai subir mais tarde tá então obrigado todo mundo que ficou aqui para mim hoje eu estou com duas lives graças a minha querida amiga Priscila Jucá eu estou com duas lives aqui tá uma primeira salva me ajuda no engajamento daquela também e agora no engajamento dessa curte comenta e compartilha um beijo no coração de todo mundo um ótimo Marquinhos Michalá que chegou meu gatíssimo belíssimo são dois que vão embora esse momento é eliminação dupla é e a gente se fala Carolina Evangelista bom dia boa tarde boa noite então é isso gente até daqui a pouco no YouTube não vou desejar Feliz Natal para ninguém porque eu estou aqui a semana que vem toda inclusive na sexta-feira dia 22 estaria aqui hasta luego beijo e aí e aí